Senhor Presidente, deputados e deputadas aqui presentes, quero cumprimentar todos os trabalhadores que prestigiam este encontro, quero cumprimentar todos os líderes sindicais aqui presentes e quero iniciar contando-lhes uma história rapidamente. Eu fui presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental. Certa feita, recebi a visita de um grupo de trabalhadores e eles queriam saber aonde eu encontrava a empresa X. Essa empresa tinha fechado suas portas, abandonado seus trabalhadores e eles estavam sem receber os seus sagrados direitos. O tempo passou. Hoje, eu tenho a honra de ser deputado federal do Brasil e estou aqui nesse parramento para lutar exatamente pelos direitos da população brasileira. Se esta lei que nós estamos tentando escrever aqui existisse lá atrás, eu diria para eles, o seu contratante vai pagar suas contas. Você terá todos os seus direitos respeitados. Eu defendo, senhoras e senhores, as relações de trabalho livre. E aí Obrigado.